Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora a correção das atividades da semana 2 do nosso PET volume 6 do terceiro ano do Ensino Médio. Let's go! Aqui nós tínhamos um poema que foi retirado do filme 10 Things I Hate About You, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Ele foi lido e traduzido. Questão número 1. Write the meaning of these words returned from the text. Escreva o significado dessas palavras. Stare, olhar fixamente. Dumb, idiota. Sick, doente. Worse, pior. Quais as características de um poema? Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Quem gosta de poesia? Eu amo poesia, pessoal. 3. Pela leitura do poema, percebe-se que o sujeito amado tem um relacionamento tranquilo? Ou não? Retire do texto duas frases que exemplificam essa relação. Então, vamos lá. Não, eles não têm nenhum tipo de relacionamento tranquilo. Pelo contrário, ele tem um relacionamento conturbado. Percebemos que o falante e o ouvinte pretendido não estão nas melhores condições. Eles estão lutando para descobrir que tipo de relacionamento eles têm e qual seria o que eles gostariam de ter. Aquela dúvida cruel. Não sei se amo, não sei se odeio, odeio amar. Amo, dear. To be or not to be, that's the question. Se eu não sei, eis a questão. E os exemplos das frases? Olha lá. I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry. Eu odeio quando você me faz rir. E muito pior quando você me faz chorar. Muita dualidade. For, para fazer a forma negativa em sentenças no inglês, use o not ou verbos auxiliares de formas abreviadas, tais como You're not, que na verdade seria aren't, don't, didn't, entre outras. Leia novamente o poema e copie as frases em formas negativas. Trouxe algumas para vocês. A gente acrescenta o not no verbo be. And the fact you didn't call, porque estava no passado. Nós usamos o didn't para fazer a negativa do passado. I don't hate you. Don't é o nome do presente simples no inglês. 5. O que o autor do poema quis dizer com a frase I hate the way I don't hate you? Eu odeio a forma que eu não odeio você. Você já passou por uma situação assim? É, bem pessoal essa pergunta, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Eu odeio o jeito que eu não te odeio. Quer dizer que ele tem sentimentos conflitantes em relação a outra pessoa. Há uma emoção negativa e uma emoção positiva em relação a mesma pessoa. Todos nós, algum dia, já passamos por uma situação desse tipo. Diz termos em conflito em relação a pessoa amada. Com base no texto dessa semana, redige seu próprio poema em inglês. Ele deve abordar o que você menos gosta nesse período de pandemia. Ai, gente, eu gostaria muito de ver as poesias de vocês. Vocês tentaram fazer? Eu fiz uma especialmente para vocês. Lembra que eu falei que eu gosto de poesia, né? Eu fiz uma. Vou ler para vocês. Doubt, by teacher Laísa. I like to stay at home, but I don't like when it seems like a dome. I think the best is waking up late, because I don't have any date. But the worst thing is, I'll tell you this, it's all my friends that I miss. O que vocês acham? Fiz até rimando. Vou traduzir para vocês. Eu gosto de estar em casa, mas eu não gosto quando parece que tem uma redoma. Eu acho que a melhor coisa é acordar tarde, porque eu não tenho nenhum compromisso. Mas a pior coisa é, e eu vou te dizer, é de todos os meus amigos que eu sinto falta. É, em inglês ficou melhor, né? Ok, vamos lá. Aqui na questão 7, você conhece outros filmes ou peças de teatro inspiradas nas obras de Shakespeare? Nossa, gente, tem um monte. Vocês pesquisaram? Eu trouxe essas aqui para vocês. O Rei Leão, que é ótimo, né? E é baseado em Hamlet. Vocês sabiam dessa? Jogo de Intrigas, é um filme que foi baseado em Otelo, o Moro de Veneza. Inimigos do Império, de 2006, também foi baseado em Hamlet. E ela é o cara, de 2006, e esse eu já assisti, é muito engraçado, eu recomendo, baseado em Noite de Reis. Um filme antigo, mas ele é muito bom. E aí, pessoal? Fica a dica para esse final de semana. Está chovendo, a gente faz uma popcorn, uma pipoquinha, e assiste um filme legal, baseado nas obras de Shakespeare. Fica a dica. Bye, bye. Não, não. Tchau.